Agora sim, falta cobrada, Dátulo levantou na grande área, outro golpe de cabeça, Vitor! No centro do gol, Vitor bem colocado, faz a defesa, parece que foi uma bela rápida, apareceu Fabrício, levantou para Damião, subiu de cabeça, Vitor! Guinha azul, Guinha azul mais da frente para Fabrício, bota a tabela com Guinha azul, no bico da grande área, pode bater para o gol, a bola vai alto na grande área para o Damião, no peito ele matou, tentou ajeitar, chegou para cortar a defesa, sobrou para o Dátulo, bateu do canto, GOOOOOOOL! Internacional! Jesus, domingo é o dia dele, se na quarta-feira Jesus acabou crucificado por causa de um pênalti, no domingo é a sua ressurreição, no domingo Jesus sai de seu santo sepulcro e brinda os colorados com o gol neste granal! Autorizado o Dátulo, pé canhoto, suspendeu na grande área, a bola vai longa para a Índio, escorou para o meio, tentou a boleta de bicicleta, não conseguiu complementar! Vai para a bola, Fernando, suspendeu na grande área, lançamento perigoso, Muriel, tapeou essa bola, ela ainda está pingando na grande área, Moledo, corrente para o Tinga, invadiu a grande área, cara, cara, pode pintar o segundo, Vitor! Grande área, pode cruzar, atenção, levantou direto, Vitor! Do título do segundo turno e da grande final do Campeonato Gaúcho contra o Caxias, que será disputado nos dias 6 e 13 de maio. Começa o segundo tempo, mexe na bola o time do Grêmio. Número 5, que é solta, levantou na grande área, saindo o gol, Muriel bem colocado, com tranquilidade e fada defesa para a equipe do Internacional. Marquinhos vai para a bola, número 19, essas costas, autorizado Marquinhos, pé direito, suspendeu no meio da grande área, subiu Moreno de cabeça, Muriel, encaixou com firmeza e com pouquinho, atenção, Fernando foi para a bola, tirou colocado, na trave, a sobra de bola é gol do Grêmio! Gol do Grêmio na sobra da bola, bombeu no marcador, já já, trouxe pelo meio, arrematou de longe, Vitor! Espetacular o Vitor! Autorizado, não, 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 Márcio Chagas! Não deixou cobrar rápido, mandou voltar... Vanderlei Luxemburgo foi para cima do Gandula. E aí, olha a confusão, olha a confusão, agora que se armou lá do outro lado. Para que isso? Olha a confusão que armou lá para cima do Gandula, os jogadores reserva do Grêmio também vão para lá, e aí começa a confusão. Ah, e aí a torcidinha, né, fica enlouquecida, porque é preferível que tenha uma confusão aqui do que... Saiu um gordinho, segurança do Grêmio... Olha o André Lima, olha o André Lima, o André Lima veio para cima do Gandula! Que absurdo, Leonardo, olha! Mas saiu um segurança do Grêmio, aqui da boca do túnel, saiu correndo lá um gordinho forte e foi direto para dar uma voadora no... Mas o que que é isso? Mas que absurdo, rapaz! Mas virou The Ultimate Fighter aqui no Beira-Rio, olha o João! Quem sabe agora no escanteio outra bola parada que tem a chance do Inter de marcar na bola aérea. Índio se desloca, tenta confundir a defesa do Grêmio. Agora sim, já já, vai ser autorizado, cobrou para o meio da grande área, é fechado, toque de cabeça! Gol! Fabrício! Gol! Do Internacional! Fabrício, camisa número 14, cobrança fechada do Jajá. Fabrício, um testaço para as redes do goleiro Vitor. O Internacional passa à frente de novo. O Damião abriu, bateu para o gol, Vitor! Espetacular e o Damião chama a torcida. Invadiu a grande área, pode cruzar para trás, vem bola perigosa. Dominou o Damião, tentou bater, Vitor caiu bem colocado e fez a defesa. Pela equipe do Internacional com o Jajá, sozinho na bola, o camisa 17 do Internacional. Barreira do Grêmio, posicionada, vai Jajá, autorizou, bateu! Bola, bate na trave e vai para fora! Marquinhos vai ser autorizado, suspendeu na grande área, a bola vai no segundo pau. Bolatti sobe de cabeça, corta, metendo para esse canteio. Jogo, ele vai pedir a bola, vai apitar, aponta ao centro de campo. Fim de jogo, o Internacional é campeão da Tata Farroupilha. O Internacional conquista o segundo turno do Campeonato Gaúcho. Olha a taça, jogadores levantam a taça desse momento, vibrando com a conquista do segundo turno do Campeonato Gaúcho. Levantada a taça do segundo turno da Tata Farroupilha. Vibram os jogadores do Inter, ali no palco montado pela Federação Gaúcha. Os papéis picados sendo jogados neste momento. A grande decisão será entre o Internacional e Caxias, primeiro jogo já na semana que vem no Centenário, e o segundo dia 13 de maio no Estádio Beira-Rio. Levanta a taça dos jogadores colorados, gritando, é campeão, é campeão. Uma grande festa desses gigantes, foram gigantes hoje aqui no Estádio Beira-Rio. Música